Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que uma parceria entre a Força Aérea Brasileira e a Embraer dá início à montagem da primeira aeronave militar produzida no Brasil. Aberto o novo terminal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com capacidade para receber até 12 milhões de passageiros por ano. E ainda, liberados mais de 160 milhões de reais para a instalação de cisternas em seis estados brasileiros. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!